Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje como exercício eu quero passar para vocês uma forma de carregar pontos no AutoCAD sem usar lisp ou algum programa de topografia específico. Para você carregar pontos no AutoCAD de forma grossa, ou seja, sem layer configurado, sem bloco atributado, somente o point, você precisa ter uma tabela. Então aqui eu tenho uma tabela no Excel com três colunas, coordenada X, Y e Z. Você tem que verificar na sua tabela se ela está em ponto, não em vírgula, porque no card o separador decimal é o ponto. Então no caso aqui está em ponto, não tem verificação, não tem nenhum carácter. Aqui está vendo que tem uma aspa aqui na frente do número. Nesse caso você seleciona aqui todos os números, dá um CTRL C para copiar, coloca aqui em uma célula em branco, botão direito do mouse e vem aqui, colar como valor, que aí ele tira. Aí você pega aqui, deleta, seleciona essas aqui e desloca para o lado aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar essa tabela aqui e vai salvar como CSV, está vendo? Salvar como, aqui você vai colocar CSV separado por vírgula. Então vai dar um salvar e vai perguntar sim, beleza. Aí essa tabela você vai abrir um bloco de notas, está vendo aqui? Botão direito, abrir com, bloco de notas. Você vai abrir um arquivo aqui, está vendo? No caso aqui, o que está separando uma coordenada do outro é o ponto e vírgula. Então eu vou apagar esse título, certo? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou substituir a vírgula pelo, a ponto e vírgula pela vírgula, está certo? Então aqui, olha só, eu venho em editar, substituir. Digita aqui em localizar no ponto e vírgula e aqui embaixo a vírgula. E coloco substituir tudo. Ó, substituir. Agora o que eu vou fazer? Eu preciso criar um script isso daqui. O que é script? É uma rotina que automatiza os comandos. É como se fosse uma lisp muito mais simplificada. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou digitar aqui o comando múltiplo. Por que múltiplo? Para você repetir várias vezes o mesmo comando. Então eu vou digitar múltiplo, vou dar um enter e vou dar o comando aqui, ó. Point, só isso. Múltiplo, point. Por que? No AutoCAD, quando eu acionar lisp, o script, ele vai primeiro acionar o comando múltiplo e depois ele vai perguntar dentro do comando múltiplo qual que é o comando que você quer repetir. Aí é o point. E aí é só você. É como se eu estivesse digitando uma coordenada, um par de coordenada um por um. Aí aqui você vem salvar como, e aqui você vai salvar como coordenadas scr, que é a extensão de arquivo do script, tá? Salvar. É muito importante que o seu Windows esteja configurado para mostrar a extensão dos arquivos, tá? Então você vem aqui, ó. Digita extensões. Extensões. Aqui, ó. Essa opção. Mostrar ou ocultar extensões de arquivos. Clica. Aqui embaixo, ó. Tem que estar essa opção aqui, ó. É... Mostrar. Mostrar. Ó, esse aqui, ó. Não pode estar ticada essa opção. Ocultar as extensões dos arquivos. Tem que estar desabilitado. Então dá um OK. Tá vendo? Ó, eu só vi o arquivo c.sr. Ele apareceu aqui com o símbolo do card, tá? Então você vem aqui no AutoCard, no arquivo, né? Aqui eu já tenho os pontos cotados, tá vendo? Então eu vou criar um arquivo novo, tá? Arquivo novo aqui. Vou digitar o N, né? Então eu vou colocar unidade de metros. Tá certo? Precisa um decimal do ângulo. Três casos depois da vírgula e dou um OK. Aí, ó. Eu vou digitar load. Certo? Load. Não, load não. Desculpa. App load. Tá? App load. Ou se não, você pode vir aqui, ó. Manager. Tá vendo aqui, ó. Manager. E clicar nesse botão aqui, ó. Load application. Tá? Vem aqui na área de trabalho. Ah, não. Isso aqui é palisp, desculpa. Você vai ter que digitar script, tá? Dá um enter. Aí você tem que buscar o script que você fez. Então, vem aqui, ó. Coordenadas. Clico duas vezes. Ó. Já carregou os pontos. Clico duas vezes na tela. Dá um ask. Clico duas vezes na tela. E olha só. Carregou os pontos, tá vendo? Tá vendo? Se você quiser mudar o estilo dos pontos, né? Você vem aqui no CAD. Coloca na opção AutoCAD Classic. Tá? Se você tiver a versão mais nova do CAD, você pode digitar P-Type. Tá? Mas na versão 2013 não funciona. Vem aqui em Format. Point Style. E muda o estilo. Olha só. Certo? Aí é só você desenhar, né? Imagina fazer isso manualmente, né? Nessa ponto por ponto. Daria muito mais trabalho. Então, aqui é uma forma mais rápida de você desenhar. Desenhar. Então, aqui como exemplo, é uma rua, né? Então, pra você desenhar ponto por ponto, é bom você habilitar a opção Osnap, o Node, tá? Só deixa o Node ligado. Então, você sai desenhando aqui, ó. Então, aqui eu tenho a guia, né? A rua. Aqui eu tenho as divisas de alguns imóveis. Certo? Tenho três imóveis maiores aqui. Aqui eu tenho uma ponte. Aí você faz aqui um símbolo assim pra representar que é uma ponte. E aqui eu tenho o código passando. Certo? Pra fazer o código, eu uso o comando SPLINE, que seria a curva francesa. Então, tá aí. Tá? Repetindo. Vamos repetir mais uma vez? Vamos lá, então. Tá com o arquivo aqui, certo? Pode fechar. Digita app load. Vai no lugar, é... Desculpa, script. Digita script. Carrega. Certo? Aí, ó. Ele já carregou os pontos. É só dar um ESC. Clica duas vezes com a rodinha do mouse, ó. Carregou os pontos, tá? Como eu falei, é formato bruto. Ele não configura layer, não cria bloco atributado. É só pra você lançar os pontos, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham ajudado. E bons estudos. Tchau. Tchau.